Toda sua vida é caminhar Alguém mais em vão Encontra Não desanime Tem alguém que lhe espera Com os braços bem abertos Prontos para lhe ajudar Siga o caminho O caminho da luz Vá ele sem demora Seu amigo é Jesus Papauá 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 Como a vigia e a ribação Faz bom tempo Eles vão Mas Cristo é o amigo Mas sincero Ele não lhe abandona Com você sempre estará Siga o caminho O caminho da luz Vá ele sem demora Seu amigo é Jesus Papauá 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 Vidas são difíceis de tomar De Cristo ele pode Lhe ajuda Não seja tolo Não caminhe mais sozinho Siga ele sem perigo Basta apenas confiar Siga o caminho O caminho da luz Vá ele sem demora Seu amigo é Jesus Papauá 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 Papauá